Noite chegou outra vez, de novo na esquina os homens estão Todos se acham mortais, dividem a noite, a lua e até solidão Neste clube a gente sozinha se vê, pela última vez A espera do dia, naquela calçada fugindo pra outro lugar Perto da noite estou, o rumo encontro nas pedras, encontro de vez Um grande país eu espero, espero do fundo da noite chegar Mas agora eu quero tomar suas mãos Vou buscar onde for, vem até a esquina Você não conhece o futuro que tenho nas mãos Agora as portas vão todas se fechar No claro do dia o novo encontrarei E no curral del rei Janelas se abram ao negro no mundo lunar Mas eu não me acho perdido Do fundo da noite batiu minha voz Já é hora do corpo vencer amanhã Outro dia já vem E a vida se cansa na esquina Fugindo, fugindo pra outro lugar You know, you are the way